Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda temporada de Rio Live Filme. Nessa nova caminhada, nós iremos chamar universitárias e universitários para continuar a reflexão de como produzir filmes, projetos audiovisuais com baixo orçamento. A primeira entrevistada é Lara Sampaio, da SPM. Lara Sampaio é um belo exemplo de uma geração que joga nas 11. E bem, ela é diretora, roteirista, produtora, pesquisadora. No currículo tem obras como Soft Power, um documentário que reflete sobre produções culturais e o impacto na humanidade. Como se não bastasse, Lara organizou recentemente um festival chamado Quarentena Online Film Festival, um grande estímulo para a produção em lugares fechados por causa da pandemia. Agora estou aqui no estúdio, sala de cinema, troquei a camisa para entrevistar Lara Sampaio. Portanto, Lara, como é que você está? Tudo bem? Tudo certo, muito obrigada pelo convite. Como é que está aí? Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui ao Live Filme. Está tudo certo, caminhando, entendendo aqui os próximos passos que o nosso universo está e vai passar, né? Vai. O cinema vai sempre se recuperar. Sem dúvida nenhuma. Você, durante a pandemia, lançou um festival. De onde veio essa ideia? Então, na realidade, sou eu mais uma pessoa, o Matheus Rocha, que é meu parceiro. Na realidade, ele teve essa ideia para aumentar a produção de audiovisual durante a quarentena. Só que foi uma coisa que, inicialmente, foi pensada só para a nossa turma. Tipo, vamos fazer o nosso festivalzinho e tal, só para a gente continuar produzindo. E a gente pensou que isso deve expandir no máximo, assim, para as outras turmas de cinema. Talvez alguém de publicidade, design, queira fazer também. E acabou que o negócio, menos dois dias, virou internacional. Veio gente do mundo inteiro, gente do Brasil inteiro. A gente ficou, meu Deus do céu. Então, na realidade, surgiu, né? Dessa ideia de querer estimular a produção de audiovisual em uma escala pequena. Mas a gente ficou muito feliz que isso cresceu muito. Você acha que foi consequência do quê? Faltam festivais, por exemplo? Se faltam festivais aqui no Brasil? É. Eu não acho que foi uma questão de falta, não. Eu acho que, na realidade, a gente que é criadora, a gente que é artista, a gente que é cineasta, a gente pode tentar ficar parado, mas a gente não consegue. Porque é uma coisa dentro da gente que não consegue ficar guardada. A gente precisa continuar criando e produzindo. Então, eu acho que explodiu dessa forma, porque foi mais ou menos no final de março, abril, mais ou menos, que já estava quase um mês de quarentena. Eu acredito que tenha sido uma... A gente tenha dado uma mão para essas pessoas que estavam prisando. Eu acredito que tenha sido mais pela questão emocional que as pessoas vieram. Até porque a gente fez uma comunidade muito próxima no WhatsApp, que a gente começava com todo mundo, justamente para estar todo mundo de mão dada. Então, eu acho que cresceu mais por conta disso, não é nem por falta, nada. Eu acho que o Brasil tem bastantes festivais incríveis. Mas é mais pelo momento que a gente está vivendo que não tem jeito. E é essa ânsia do artista de que vai estar criando. E o que é preciso para organizar um festival? Existe uma fórmula? Não, na realidade, eu acho que eu diria que é a primeira coisa que você precisa de gente, coisa que a gente não teve. A gente fez tudo, eu e ele, sozinho. No máximo, no final, na premiação, que a gente contou com a participação de uma amiga nossa, que a gente estava por aqui de coisa para fazer. E a gente falou, pelo amor de Deus, faz as vinhetas para a gente, porque não dá tempo, a gente não dá conta. Então, eu diria que a primeira coisa que você precisa fazer é ter gente, porque você precisa estabelecer um vínculo com as pessoas. Precisa ser uma coisa próxima, principalmente durante a quarentena. Mas, em relação a ter uma fórmula, não tem. A gente lançou o festival, lançou as artes, idealizou toda a identidade visual, lançou o Instagram, e convidou as pessoas para participar, fez um formulário para elas mandarem seus nomes, suas obras, quando elas quisessem, um período. E o que a gente quis inovar mesmo foi a criação do grupo, para justamente manter essa relação próxima e com todo mundo. E a gente fazia questão de, a cada pessoa que entrava, a gente conversava com essa pessoa, explicava tudo direitinho, né? Trocando informações, né? É, mas sim, foi muita coisa, muita coisa mesmo. Então, pessoas para fazer o negócio ser o mais concreto possível e ser o mais próximo, proximal das pessoas mesmo. Os festivais, cada vez mais, eles são segmentados. Determinado público, tentando atingir determinado tipo de filosofia. Quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos desses movimentos? Você consegue traduzir, sei lá, 140 caracteres? Bom, para mim, um dos pontos negativos que foi que a gente fez questão de não fazer no quarentena é que os festivais, eles são sempre muito fechados. Eles são muito pouco acessíveis, a maioria das pessoas. Eu até entendo os motivos, mas eu acho que dá para fazer de outra forma. Tanto que a gente, no quarentena, o que a gente procurou fazer é a exibição e a premiação no YouTube, para ser, não só pela internet, por ser mais acessível, como também aberta a qualquer tipo de público. Então, a primeira crítica que eu tenho a festivais é justamente essa coisa fechada, muito fechada, e muitos não aceitam também os filmes que estão já disponibilizados para o público, por outras razões também. A gente aceitou. Mas, em relação aos pontos positivos, tem vários, né? Você cria um networking muito grande, você conhece pessoas novas, você troca muito com elas, você conhece as obras delas, e conhecendo as obras, você conhece quem elas são também. Então, tem toda outra coisa muito legal também. Eu vou querer falar contigo sobre o networking, sobre outros festivais, sobre ficar ligado em festivais, mas a Rio Filme, junto da Multirio, tem um festival. Vou mostrar para você agora. Em época de Covid-19, nós temos que chegar em casa, lavar bem nossas mãos, colocar a roupa para lavar, tomar um banho, e a gente tem que também cuidar de nós e cuidar dos nossos avós para que eles fiquem bem. Clara, você falou sobre a importância dos festivais, mas também, às vezes, é difícil saber quais estão rolando. Você tem alguma dica para quem precisa ficar mais ligado nas datas, nos festivais? Enfim, como é que você consegue acompanhar tantos? É, eu não estou nem tão ligada a isso, mas tem um site chamado Kinoforum que ele contempla todos os festivais e todos que estão abertos. Então, é muito legal para, principalmente, universitário, não só universitário, mas quem está no mercado e foca muito em festival, em que lá você pode ver todos os festivais que estão abertos. A maior parte deles abrem no segundo semestre dos anos, né? Mas eu acho que essa é a dica que eu tenho, porque eu nem acompanho tanto assim. Foi mais um projeto muito pessoal nosso mesmo, mas o que não foi muito maneiro. Dá para ver muita coisa. E você se inscreve em vários? Você tem uma produção muito longa, né? Durante essa entrevista, quem está acompanhando, a gente está vendo vários trechos de obras produzidas, dirigidas, roteirizadas por você. Você se inscreve em vários festivais? Eu inscrevo em alguns, mas eu confesso que eu faço isso muito pouco, porque eu quero seguir por um caminho em que eu não dependa de festivais, mas é muito também pelo fato de que desde dois anos que eu trabalho no mercado, eu trabalho com muita coisa e muita coisa muito variada, então fica aquela correria e aí a gente inscreve nos festivais que vai aparecendo, mas tentar para fazer, isso é uma falha muito grande que eu tenho de me inscrever em vários. Mas você dá essa sugestão, né? Não, eu incentivo fortemente que façam isso, não façam o que eu faço. Ai, ai. Até porque o networking, como você já disse, é uma das mais importantes, um dos mais importantes frutos de você estar num festival. Você já conseguiu alguma coisa depois de se inscrever num festival? Ou até mesmo depois de produzir o seu próprio festival? Você já conseguiu ganhar algo? Conseguiu formar parcerias? Sim. O mais incrível para mim do quarentena é que mais do que parcerias, eu também formei amigos. Amigos de São Paulo, amigos ao redor do Brasil, formei amigos. Tem o Mike na Colômbia, tem outros pessoas na Inglaterra. E a gente conseguiu fazer parcerias para se ajudar um ou outro na divulgação do trabalho um do outro, principalmente. a gente está com alguns projetos que eu não posso falar ainda sobre porque está muito empionário, mas a gente está com alguns projetos também como uma forma de disseminação do audiovisual brasileiro ao redor do mundo que tem muito potencial. E é isso. E é claro, quando tudo isso passar, a gente quer marcar de se encontrar para ir num bar, para se conhecer mesmo. Porque não, né? Inclusive também, acaba aprofundando o networking. Olha só, você está procurando, às vezes, entrar no mercado de trabalho, ou se recolocar no mercado de trabalho. Fazer boas relações ajuda muito. Olha só os números. Olha como a construção de uma rede de contatos é importante. pesquisa recente de um site de classificados de empregos mostra que 44% dos profissionais conseguem colocação ou recolocação no mercado de trabalho graças à indicação de conhecidos. Os festivais são bons espaços para interagir com diferentes pessoas que compõem o rico e extenso universo do audiovisual. Você vê, né? A importância do network e entrar no festival nem sempre é preciso ganhar. Perder também faz parte, né, Lara? Sim, faz. Muito mais, inclusive, do que ao contrário. Como não ganhar um festival, o que te ensinou? Olha, eu acho que é... eu acho que é o momento que a gente vira para a gente e se pergunta será que a gente não ganhou porque a gente fez um trabalho ruim ou a gente não ganhou porque a gente não ganhou? O que acontece? Então, eu acho que é muito um trabalho muito pessoal de você aprender o seu valor próprio e do que você fez e que a sua equipe fez com você. Porque já passamos por situações, festivais, em que nós fomos indicados, mas a gente não ganhou. E mesmo assim, a gente saiu pulando feliz, porque a gente sabe que a obra foi super... Foi um trabalho bonito de uma equipe bem competente, uma equipe ética profissional, mas eu acho que qualquer, vamos dizer assim, derrota, ela sempre vai te tornar mais forte porque são várias sementinhas, né, que você vai plantando e algumas germinam. E sempre vai te tornar mais forte porque às vezes não é você, não é a sua obra. Às vezes, são mil e um outros motivos. Então, você tira dessa coisa central do tipo, ah, do foco na gente porque tem muitas outras coisas. Há quantos anos, Lara? É, Como é que você se imagina daqui, 30 anos? 30 anos? Olha só, no Divã Congomide agora, perguntando para você daqui a 30 anos. 30 anos, eu espero estar bem consolidada no meu mercado, no meu trabalho, ajudando muitas pessoas, mais do que só trabalhando na área. Eu gosto muito de estar sempre conversando e trocando experiência com qualquer pessoa. Então, eu me imagino muito assim, de trabalhando, não necessariamente porque eu preciso trabalhar muito para conseguir me sobreviver, mas trabalhando porque eu amo, mas ajudando muitas pessoas, independentemente disso, participando de workshop, palestra, um bando de coisas para disseminar toda a experiência e trocar muito com as pessoas porque eu acredito muito nisso, principalmente no cinema, extremamente coletivo. A gente sempre pode aprender com qualquer pessoa de qualquer idade. Que cinema é esse do século XXI? Qual é esse cinema pós-pandemia? Existe algum que você consiga ver? Eu acho que a pandemia ela trouxe uma visão que a gente pode dar um jeito sim de produzir coisas muito boas mesmo remotamente. Então, desktop filme é um gênero que já estava surgindo, que já estava vindo com força e eu acho que isso talvez fique muito mais forte porque surgiram narrativas assim ao longo da quarentena, muitas e talvez não sejam esquecidas porque elas funcionam, são muito bem feitas e podem ser somente mais aprimoradas. E sem contar que os filmes históricos com certeza vão ter filmes sobre o quarenteno. Adorei conversar contigo, adorei, parabéns. Muito obrigada, adorei conversar contigo também. Valeu. Obrigada, Thiago, obrigada pela oportunidade aí. Espero que dê tudo certo aí para rir o filme que continue firme e forte que a gente precisa de vocês. Vamos continuar firmes e fortes, tá bom? E obrigado a você que está acompanhando a gente em mais uma temporada de Rio Live Filme. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.